Oi, oi pessoal, mês de agosto começando. Vocês estão bem? Estão animados pra esse mês? A gente tá muito animado, não é à toa que a gente tá aqui hoje começando mais uma semana de indicação de filmes pra vocês. Espero que vocês fiquem por aí, porque tem muita coisa a boa caminho. A Rê vai soltar a abertura e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. E claro, pra não esquecer, já ativou o sininho, já se inscreveu no canal. Aquele cachorro da vizinha já deve ter se inscrito, porque toda vez que a gente vai gravar vídeo, ele vem aqui participar. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o joinha, tá? Agora bora falar dos filmes. Primeiro filme, A Arqueira. E pra variar hoje, a gente trouxe um filme de ação lésbica. Pra você que curte filme de ação, com certeza você vai se amarrar nesse. Bora falar um pouquinho dele. A Arqueira foi lançada no ano de 2019, ou seja, ainda está fresquinho para ser assistido. Laurie é uma adolescente que acaba tendo sua vida virada ao avesso, após defender sua melhor amiga do namorado dela. Um controlador ignorante que mantinha Emily, a amiga de Lauren, submissa a ele. Laurie é a grande campeã de Arqueira de sua escola, e durante a comemoração do campeonato, ela acaba bebendo demais e decide dormir aquela noite com sua melhor amiga Emily. Até o namorado de sua amiga chegar ao quarto, como sempre, agressivo, e começar a falar besteiras com Lauren. E cansada do tratamento dele com Emily, Lauren reage batendo nele em sua legítima defesa. Mas desde quando a justiça existe em um mundo machista? E decorrente disso, Lauren é enviada a um centro de reabilitação para jovens adolescentes, administrado por um pai e filho com segredos sujos e atitudes inexplicáveis. Lá ela conhece Rebecca, outra adolescente que já tinha tido passagem algumas vezes naquele lugar, e assim como a maioria das garotas sentenciadas dali, condenada pelo mesmo juiz. Sofrendo injustiças, agressões, Lauren junto com Rebecca tentam fugir daquele lugar. As duas precisam não somente fugir, mas enfrentar os dois durante uma perseguição por questão de sobrevivência. O filme é bom, como eu falei, para quem gosta de suspense e ação, e claro, que a ligação entre elas envolve o interesse de uma pela outra, né? A história é muito boa. Então é isso, se você gosta de filmes desse tipo, só pesquisa no Google o nome The Ark, como está escrito aqui agora. E não conseguindo, já sabe, pede um help que a gente ajuda vocês. Próximo filme, Bacabucas. E esse filme é do ano de 2016, da Filipinas, ou seja, depois de Jade Altea, que foi um super sucesso, que a gente falou aqui no canal, inclusive, se você não viu, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo, que a gente falou de Jade Altea, uma produção muito bonita das Filipinas, e esse não fez feio não, não foi diferente não. Então bora falar um pouquinho dele agora, que eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto. O filme traz a história de duas melhores amigas, parece clichê, mas não é. Alex, de apenas 23 anos de idade, lésbica assumida, independente, tanto na sua vida profissional quanto pessoal, é apaixonada por sua melhor amiga Jazz. Jazz é uma jovem também resolvida profissionalmente. Ela é atriz e sente-se feliz no momento em que está conseguindo realizar seu trabalho. As duas sempre estão juntas e contando todos os segredos uma para a outra. Um momento, quase todos. E um deles é descoberto certa noite, quando as duas estão voltando para casa, e a ex-namorada de Alex liga inconformada por ter sido apresentada como amiga, quando era a ex dela, para a garota que a Alex sempre deixou claro gostar muito. E ao ter pego o telefone e ouvido as palavras da ex de Alex, Jazz não se conforma de todo mundo saber da sexualidade de sua melhor amiga, até sua mãe, e ela não. O clima entre elas, a alguns momentos fica estranho, claro, Jazz sempre via Alex como hétero, e agora não compreendia eu gostar dela por garotas. Mas o melhor está por vir, quando a própria Jazz, para não perder sua melhor amiga, acaba deixando ser despertada dentro de si, a curiosidade de ficar com uma mulher. E será que isso dará certo? Após o primeiro beijo entre elas, Jazz voltará a ser hétero? A ideia de ter sentimentos diferentes de uma simples amizade, causa um turbilhão de dúvidas e vontades novas para Jazz. E após as duas se beijarem, um relacionamento romântico e confuso ao mesmo tempo faz parte da vida de ambas. Alex não sabendo se estaria fazendo o certo, por mais que passou anos apaixonada por Jazz, será que daria certo? Será que funcionaria? E Jazz, como seria sua nova vida? Onde sua família não poderia nem sonhar que ela estava ficando como uma garota, nem tampouco pessoas do trabalho. Como lidar com toda essa situação? Será que Alex conseguirá voltar a viver no armário para não perder Jazz? Sim, é um filme gostoso de assistir. E já sabem, não achando, peçam help que ajudamos. Próximo filme, As Horas. Recentemente a gente falou aqui em vídeo sobre um filme que conta a história do romance de Vita e Virginia. Vocês devem lembrar. Se não lembram, o link também vai estar aqui abaixo. Então, confere lá. Depois é claro que acabar esse vídeo aqui. Foi indicado por uma das nossas escritas, que após assistir esse outro vídeo ao qual me referi, disse que a gente tinha que ver esse também. A gente viu esse filme e assim... Que filme, gente? Que profundidade? Que interpretações nesse filme? Assim, se você ainda tem dúvida, se vale a pena ou não assistir esse filme, eu só te digo uma coisa. Vale. Vamos falar um pouquinho dele agora. Daqui a pouco, eu volto aqui com vocês. O filme passa em três períodos diferentes, no quais mostra a vida de três mulheres completamente ligadas ao livro escrito por Virginia Woolf. No ano de 1926, Virginia, interpretada por Nicole Kidman, enfrenta uma crise forte de depressão. Com ideias de suicídio, onde sempre está tentando se manter de pé, ao lado de seu amigo e marido Leonard. Que por amá-la tanto, faz de tudo para ajudá-la o tempo todo, o que infelizmente sabemos que nem sempre é o suficiente. Sempre não compreendida pelas pessoas que estavam ao seu redor, como seus próprios empregados, ela vive uma tensão diária, e a escuridão toma conta de seu coração o tempo todo. Imaginar que um dia ela conseguiu ser feliz, é quase impossível conhecer sua história real. No ano de 1949, temos Laura Brown, interpretada pela lindíssima Juliana Moore, que é uma dona de casa grávida, residente em Los Angeles, que decide planejar uma festa de aniversário para o marido com seu filho, Richard. Porém, ao se prender ao livro de Virginia Woolf, e não conseguindo parar de lê-lo, acaba vivendo um drama forte com suas decisões, onde acaba prejudicando seus dois filhos. Todas essas histórias vão se entrelaçando, e somente no final você entenderá o porquê. E a terceira história se passa nos dias atuais, e é contada a vida de uma linda editora de livros, que mora em Nova York, Clarissa Valguin, interpretada por ninguém menos, que é a incrível Mary Streep. Ela vive dias de escuridão, sofrendo desde que seu amigo e amante do passado do S, Richard, interpretado pelo ator Ed Harris. Clarissa é casada com uma mulher, tem uma filha adolescente, porém seus problemas com a doença de Richard, acaba afetando seu casamento, e preocupando sua filha. Pessoal, o filme é de quase duas horas de duração, mas só pelo elenco extraordinário, vale super a pena assistir. Imagine reunir todas essas estrelas em uma história incrível. As neuroses de uma artista como Virginia Woolf, em Conflito, mostrado por Nicole Kidman, é magnífico. A interpretação de Julianne Moore, no personagem de Laura Brown, que apaixona-se por sua amiga, e a mesma precisa se ausentar por ter descoberto um tumor, nos aguça a curiosidade do que ela fará com sua vida, com tantos conflitos internos. Preciso falar de Mary Streep? Não, né? Então, sem mais comentários, assista o filme e vai entender a complexidade dele. E aí Música Então é isso, esses foram os filmes de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam assistir, tá? Não conseguem encontrar sozinhos, já sabem, manda um e-mail pra gente, o e-mail da gente vai estar sempre aqui disponível na descrição do vídeo Manda um e-mail, pede o help que a gente ajuda vocês E pra quem ainda não me segue no Instagram, tá aqui o meu Instagram também, segue lá, manda o direct pra mim e a gente troca uma ideia, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo, não esquece de voltar aqui e comentar o que você achou após você assistir Beijão, 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 tchau Beijão, 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 beijão Beijão, 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 Obrigado.